Pode ir gravando Eu me dei conta, na verdade, quando... Tipo assim, eu acho que toda mulher é vítima do machismo Toda mulher, independente Toda mulher é vítima do machismo de alguma forma, entendeu? Quando um cara, tipo, mexe com você na rua e você não queria aquele assédio, tá ligado? Você não queria aquilo, isso é ser vítima do machismo Quando você recebe menos, por exemplo Você trampa e você recebe menos do que um cara no mesmo cargo Tipo, e você tá sendo vítima do machismo Então eu acho que toda mulher, de certa forma, é vítima do machismo Em alguma fase da vida, ou vai ser, ou está sendo Eu comecei a me dar conta de que eu tava sendo... De que algo tava errado E eu lembro que eu até escrevi sobre isso na época Tipo, por que que isso acontece? Mas aí, tipo, todo mundo falava que era normal e tal, não sei o que E tipo, meio que, né, se é adolescência, tipo Ah, pra que que eu vou ficar questionando isso? E daí, tipo, nessa época, aí com uns 13, 14, eu comecei a dar um rolê com uma galera Assim, que um pouco mais velha E que, tipo, já tava todo mundo meio que interessado nesse assunto Tipo assim, do feminismo e tal, do que era machismo, do que era feminismo E era tudo muito novo pra todo mundo ali, entendeu? A gente só sabia que a gente não queria diferenças entre gênero, entendeu? A gente só sabia disso Que, tipo, não é porque você é menina que você vai ter que fazer um bagulho Que os caras não fazem e vice-versa, entendeu? Então a gente, tipo, quando eu comecei a dar rolê com essa galera Era bem claro, assim, tinha isso bem claro A gente questionava muito isso Por que que o cara pode fazer e a minha não? Por que que a minha pode fazer e o cara não, entendeu? Tipo, a gente questionava muito isso Então, tipo, isso era constante É claro que é um bagulho, tipo assim Não é um bagulho assim Ai, deu um estalo e nossa, agora eu sou feminista Tipo, lógico que não, tá ligado? Tipo, as coisas acontecem, acho que devagar Você vai ligando os pontos, você vai vendo Aí, tipo, um ou outro ou outra pessoa Você coloca, você apresenta a situação pra uma outra pessoa, tá ligado? Tipo assim Ah, mas por que que você tá me impedindo de fazer isso, sabe? Eu tenho direitos iguais Aí, tipo, a outra pessoa, ela te barra Fala, ah, direitos iguais, hahaha, entendeu? Assim, é... Ah, pode crer, né, mano? Nada a ver, tipo... E aí, tipo, sabe? É um bagulho de vai e volta, assim Porque é um negócio, tipo, que muita gente vê um problema naquilo Só que eu acho que, assim, que a partir do momento que você começa a se sentir incomodada Com aquilo, que eu começo a te incomodar Tipo, há um problema Só que por que que não... Acho que a gente tem que perguntar por que que não incomoda? Por que que não incomoda? Tipo, pra muitas mulheres, por exemplo Tipo, tem mulheres que ainda hoje falam que elas acham super ok ser chamada de gostosa na rua Os caras assoviar, os caras, tipo, mexer Sabe? Elas, ah, não, pra mim é ok Nossa, super inflameu o ego E, tipo, por que que algumas mulheres não veem problema nisso? E por que que outras veem? Tipo, assim, não existe um... Igual você estava perguntando Como é, tipo, levar o feminismo como ideal, tá ligado? Tipo, assim, não há um bagulho do que fazer e não fazer no feminismo, tá ligado? Tipo, não há um bagulho, tipo assim Ai, eu fiz isso, então eu não sou mais feminista Ai, tipo, se eu achei legal o cara fazer isso comigo, então eu não sou mais feminista Tipo, não tem nada a ver, tá ligado? Isso é mais um rótulo, entendeu? Eu acho que, tipo, é... A questão, a grande questão é O que te ofende, entendeu? O que faz de você se sentir uma vítima? O que faz de você ter medo de quando você, tipo, sai na rua sozinha, por exemplo À noite, e você tem medo Quando você escuta passos, você olha, tipo, com medo O que faz você ter esse medo? Se é uma mulher, você fica com medo? Se é um homem, você fica com medo Pra mim, é justamente isso Tipo, de você saber identificar quais são os pontos na sociedade, viver em sociedade Tipo, quais são os pontos que te deixam se sentindo inferior ao homem E por que isso acontece E tipo assim, e como você pode reverter isso, tá ligado? Tipo, ah, vou pegar um ônibus, o cara vai... Igual teve o caso daquela mulher que... O cara já pulou no pescoço dela dentro do ônibus, tá ligado? Tipo assim, tipo assim Sabe? Tipo... Véi, se você não se sente ofendida com uma coisa desse Entendeu? Tem que repensar, hein? Porque, tipo, tá ofendendo Tipo, já tá ultrapassando a barreira do limite, tá ligado? Que eu acho que a gente tá tão orgulhada num mundo machista, véi Que a gente não consegue entender o feminismo como algo que nos protege Como algo, tipo, de... Que nos liberta, entendeu? A gente começa a pensar que o feminismo é só mais um rótulo E daí os caras dizem que não gostam das feministas Que acham que as feministas não são atraentes Que acham que as feministas é isso e aquilo Eles criaram um rótulo gigantesco em cima do feminismo Justamente, tá ligado? Mas menino se unir Flying high as a car